Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ansiedade pro confronto de amanhã quanto ao Belgrano, um confronto que o Atlético vai precisar ser basicamente perfeito pra construir uma vantagem confortável pro jogo da Argentina e tentar essa classificação pras quartas de final da Copa Sul-Americana pra mim o jogo mais importante da temporada até agora porque é o principal jogo de uma caminhada que eu acho que pode terminar em título eu sei que tem alguns torcedores que se incomodam quando eu falo de título, mas no final das contas eu acho que quando a gente olha os adversários da Copa Sul-Americana não tem como a gente não ter esse pensamento um pouco mais ambicioso e pra ser perfeito a gente precisa defender bem, a gente precisa atacar bem e eu acho que a gente precisa fazer uma jogada que vem sendo letal desde a chegada do técnico Martin Varini que trouxe esse lado um pouco mais estratégico, né? A gente consegue sentir mais o dedo do Martin Varini quando a gente percebe certas movimentações, certas jogadas e ele trouxe um detalhezinho muito importante que vem fazendo o Atlético marcar gols relevantes eu vou trazer pra vocês o que é essa jogada, beleza? Seguinte, aqui a gente consegue ver muito bem a estrutura tática do Atlético Saída de três, a gente consegue ver um cantinho do Thiago Heleno aqui Kaique Rocha, Lucas Esquivel, Eric e Fernandinho como os dois volantes Aí você vê a linha de cinco, né? É um 3-2-5 Aí você vê Christian e Zappelli por dentro, mais treino e mais afundado Coelho e Canóbio abertos, beleza? Mas eu quero chamar atenção pro Lucas Esquivel Olha como a bola tá aqui com o Eric, o Lucas Esquivel ele já chama o jogo aqui pra ele, beleza? Vamos acompanhando o Esquivel O Fernandinho recebe a bola, quebra o passe pro Zappelli E o Zappelli já vai botar o Canóbio nessa condição de um contra um aqui Contra o jogador adversário Ele vai botar o Canóbio nessa condição de enfrentamento direto De algo que o time do Martim Varini busca e busca bastante, beleza? Beleza O que que acontece? O Canóbio recebe essa bola Só que o Lucas Esquivel não para de correr E o Lucas Esquivel faz a ultrapassagem O Lucas Esquivel fazendo a ultrapassagem O que que gera? Superioridade numérica O grande ponto pra mim é esse Gera superioridade numérica Esse jogador que vai ter que acompanhar o Esquivel Ou ele estaria marcando o Canóbio ou ele estaria dentro da área Sabe? E o fato dele estar dentro da área O nosso jogador que vem de trás, por exemplo, o Christian Ele tem mais movimentação pra atacar as costas da defesa Então ele gera um desconforto Esse cara era pra tá lá atrás Esse cara era pra tá fazendo a nossa saída de bola Mas ele tá atacando a última linha do adversário Acaba saindo o gol ali O Christian se antecipa e faz uma bela cabeça Beleza? Show de bola Primeiro lance Segundo lance pra você entender Que não é algo pontual do jogo Novamente A gente tem aqui O bloco ofensivo do Atlético Julimar e Canóbio abertos A Isapele e João Cruz por dentro O Fernandinho aparecendo O Lucas Diorio mais à frente Mas eu chamo atenção pra esse carinha aqui Que tava fazendo a saída de 3 Já era um momento que você tinha o Fernando por dentro Como volante E o Godoy fazendo a saída de 3 Mas olha o Godoy aqui na parte baixa da tela O Zapele novamente recebe essa bola Então olha a importância desse mecanismo Fernandinho pra Zapele O que eu falo pra vocês é que a gente não pode perder o Fernandinho Nessa bola de quebrar a linha da pressão adversária Pra tentar encontrar o meio Beleza? O Zapele novamente recebe essa bola Abre pro Léo Godoy Abre pro Léo Godoy Léo Godoy faz o cruzamento E o que que isso gera? Novamente uma superioridade numérica pra atacar Não uma superioridade numérica em relação A defesa do Inter Mas o Canóbio que era pra estar aberto É o jogador que tá recebendo a bola por dentro Então olha como o movimento do Godoy Libera o Canóbio pra ser mais um jogador Pra pisar na área Zapele pisando na área João pisando na área E acaba resultando no gol do João Cruz Então amanhã A gente vai pegar um bloco defensivo De pelo menos uma linha de 5 Que vão ser os dois laterais do Belgrano Mais os três zagueiros do Belgrano E a gente vai ter uma linha de 5 Pra atacar essa linha de 5 deles Que é o ponta direita O ponta esquerda Provavelmente Canóbio e Coelho Aí dois meses por dentro O Christian e o substituto do Zapele E o Mastriani O grande ponto que a gente precisa Desequilibrar Essa linha de 5 do Belgrano E como fazer isso? Eu acho que não tem melhor maneira Do que essa ultrapassagem do lateral Pra que o Atlético consiga Preencher a área Pra que o Atlético consiga ter Christian pisando na área Pra que o Atlético consiga ter O substituto do Zapele pisando na área Pro Atlético consiga ter Talvez mais um ponta pisando na área Como foi a situação do Canóbio Contra o Inter Então é o tipo de jogada Que a gente vê nos detalhes Mas são detalhes que fazem muita diferença E eu acho que o Varini Ele conseguiu trazer isso pro Atlético O Atlético é um time Que ele joga a partir dos detalhes De movimentações pensadas De dinâmicas coletivas O lance é basicamente igual Isso se chama padrão de jogo Fernandinho encontrando Zapele Zapele abrindo a bola O cruzamento vindo pro jogador Que vem lá de trás E a jogada acontecendo ali Passando pelo Canóbio também Então é um Atlético Que tem identidade É um Atlético que tem cara Um Atlético que sabe o que fazer E eu tenho certeza que é o tipo de jogada Que vai ser fundamental Pra gente se classificar Quanto ao Belgrano Volto a dizer O bloco defensivo deles É um bloco sólido É um bloco de muita gente Se a gente tentar sempre No 5 contra 5 No 5 contra 5 5 contra 5 A gente dificilmente Vai gerar alguma vantagem ali Então assim O Fernandinho aparecendo mais à frente É outra alternativa O Fernandinho em alguns momentos Aparecendo pra ser mais um jogador De meio ali nessa entrelinha Algo que ele já fez Em vários momentos da temporada E acabou dando muito certo Acho que até pela ausência Do Zapele Que é um jogador que vai fazer falta O Fernandinho aparecendo mais à frente É fundamental É desequilibrante Então a gente precisa entender Esse cenário De como um movimento diferente Um movimento não básico Pode contar e contar muito A favor do Atlético Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do conteúdo Espero que essa jogada Ela entre amanhã Contra a equipe do Belgrano Tamo junto É nóis Deixa o like Se inscreve no canal Vambora Tchau 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 Tchau